Atividade Física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Olá, Maíta, tudo bem? Meu nome é Rafael Silvestrini, eu sou daqui de Arasatuba e eu preparei três exercícios para o seu público que te acompanha, para as mulheres se prepararem para o verão. Estou aqui com as duas minhas ajudantes, a Gabriela e a Nathalie e eu vou demonstrar para vocês como que a gente vai fazer. O importante é a gente fazer força para baixo, tá? E a força tem que ser no calcanhar, a pressão tem que ser no calcanhar. Bumbum vem para trás, pode descer, bumbum para trás, isso, pode subir, isso. O importante aqui, para não forçar o joelho para frente, para evitar a compressão patelar e evitar problemas no joelho, tá? É um exercício simples. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é que a gente não pode descolar o ombro do chão, tá? A gente vai levantar o quadril, só isso, pressionando o pé para baixo. Simples e fácil. A hora que você levanta, você contrai o seu glúteo e soltando o ar. Você pode soltar o ar na parte de cima, isso, pode soltar o ar. Volta devagarzinho, de novo, solta o ar. Perfeito. Quando esse exercício começa a se adaptar, vocês podem pegar um saco de feijão, que tem um quilo, e colocar aqui em cima na região pélvica, segurando ele. Se os ficar leves, depois, posteriormente, você pode até chegar a 5 quilos, pegando um saco de arroz, por exemplo. O exercício é simples. Vamos começar com a perna direita, fazendo a extensão dessa perna para trás, como se fosse um chute para trás, tá? Levando todo o calcanhar para trás e deixando a pontinha do pé para baixo. Perfeito. É um exercício completo também para o glúteo e é um exercício que isola bem o glúteo, a parte do glúteo máximo e o glúteo médio também. É um exercício bacana para você trabalhar e você pode trabalhar com intensidade. Caso você, se você quiser deixar o exercício parado aqui, segurando e contando de 30 segundos até 1 minuto, você pode aumentar a intensidade do exercício com o tempo. É um exercício bacana também para você colocar na sua rotina de treino. Lembrando que os exercícios podem ser feitos em casa, mas é sempre melhor o acompanhamento e a ajuda de um personal trainer, ok? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima, Maíra.